Tchau galera Adivinha o que eu estou fazendo aqui no terraço de casa Hummm Isso que vocês estão pensando Esses são os personagens Da podridão do Youtube Esses são os personagens podres do Youtube Que fazem o Youtube virar um circo Então hoje Especificamente hoje Eu vou tentar Acabar com esses personagens Eu vou fazer uma coisa muito simples Que é o que? Tacar fogo Eu vou tacar fogo Nessas peixes Então eu vou virar para vocês verem Qual é a minha intenção aqui Eu não estou dentro de casa Estou aqui no terraço de casa Porque lá embaixo é forro Então se eu tacasse fogo lá dentro De repente podia pegar fogo no teto E ai meu pai ia acabar comigo né Então eu vou virar aqui Para vocês verem qual é a minha intenção Ó pronto eu estou aqui no terraço Eu estou com Essa garrafa de álcool em gel aqui Estou com fósforo E estou com os personagens né Quem vai ser o primeiro que eu vou tacar fogo? Bem Vai ser O homem dos Estados Unidos É É Esse senhor Tem muita coisa a falar dele não Nunca fez nada contra mim Nunca falou nada Também nunca Não visito muito o canal dele Mas eu Sei obviamente dos áudios Que ele fez né Para as filhas da Amora E sei também Tem De coisas Que ele falou atualmente Da Nandamel Entendeu? Por influência de quem? Adivinha Da irmã A irmãzinha Bendita Dela Né? Já está sendo desmascarada aí Então o que eu vou fazer? Eu vou queimar ele agora Vai ser o primeiro a ser queimado Tchau 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 I have a good trip. Oh, ok. 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 Oh my goodness. It's over. It's over. E com isso eu vou na Xola. A Xola merece queimada também? Merece. Vamos queimar a Xola. Xola. Tchau, Xola. Tchau, tchau. Deixa eu tirar a garrafa de álcool dali. Daqui a pouco vai ser uma tragédia. E a Gargamel. Gargamel merece? Vamos queimar a Gargamel. Tchau, Gargamel. Tá pro inferno. Tá pro inferno, Gargamel. A gente tá queimando os menos piores por enquanto, tá gente? Por enquanto a gente tá queimando os menos piores. Aí agora entra quem? Entra quem? Ah, a palhaça chupita. A palhaça chupita do YouTube que quer inscritos. Vamos queimar a palhaça chupita. Vamos ver ela sendo queimada. Tchau, palhaça chupita. Tchau, palhaça chupita. Vai pro inferno. Vai pro inferno, bicho ruim. Some. Vai. Arte. Arte embora, satanás. Arte embora. Então, eu ia pra eu deixar a Anabelle ser a última a ser queimada. Mas eu vou queimar ela agora. Porque tem um soldadinho dela que é pior do que ela, eu acho. É pior do que a Anabelle. Esse soldado. Soldada, né? Na verdade, né? É pior. Ó, peixe. Então, vamos lá. Botei mais álcool aqui. Pra queimar mais. Queima Anabelle. Maldita. E agora, a carotinho, né? Esse cão. Aqui, ó. Que mulher, né? Que bicho desagradável, ó. Carotinho. Você vai pro inferno. Desculpa, mas... Você vai pro inferno, carotinho. Vai pro inferno. Onde você nunca deveria ter saído. Vai. Ora, satanás. Some. Isso. Pronto. É, gente. Pronto. Tá aí, ó. Queimei. Queimei todos esses capirutos. Foram todos pro inferno, ó. Carotinho. O homem dos Estados Unidos. A palhaça chupita. Né? E a Anabelle. A Anabelle é a chefona, né? De tudo. Mas tá aí. Tudo queimado. Tudo queimado. O que quiser, não vou retirar o vídeo, tá? Você vai responder por falar que eu peço 300 quilos. Você é vagabundo, sem vergonha, mentiroso. Você pediu dinheiro emprestado pra outra culinarista. Ela não te emprestou, comprou um carro. Você começou a inventar coisas dela. Eu vejo espírito. Eu vejo espírito. Eu vejo espírito. Eu vejo. Caíram. Eles caíram... Eles estão caindo... Eu vejo... E é isso, gente. Vocês gostaram? Vocês gostaram? Então, eu tava doido pra fazer isso. Já era uma... Sabe? Queimar esses... Esses lixos. Eu tava... Já impaciente pra fazer isso. E foi uma decisão minha, assim. Né? Eu decidi queimar eles de uma vez na minha vida. É... Não vou ficar mentindo aqui, falando que eu não vou fazer vídeo. Se eu tiver que fazer um outro vídeo pra eles, eu vou fazer. Só que o que importa é a decisão que a gente tem de tirar, de jogar fora, né? Essas pestes que não acrescentam em nada, né? Aí ficam fazendo lives, vídeos, né? Sempre com o mesmo assunto, né? Sempre com a mora na boca. Se ela fosse uma pessoa tão ruim, ela não estaria na boca deles até hoje. Porque tudo que é ruim, a gente tira da nossa vida, não é? E se eles achassem ela tão ruim, eles já tinham tirado ela da vida deles há muito tempo. Então, reflitam sobre isso. Pensem. Espero que vocês não tenham levado a mal esse vídeo. Foi só uma brincadeira. E é isso. Quem não é inscrito no canal, se inscreva aí agora. Deixe seu like. Compartilhe o vídeo. E vamos fazer o canal crescer mais ainda. De ontem pra hoje, eu ganhei 30 novos inscritos. Tô muito feliz. É isso. Um bate a tudo e tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.